Tem que a gente não pode deixar ela sozinha Beleza, vamos colocar aqui outra girafa, vamos com calma Não, essa não né, esperto Vamos colocar uma mais em conta Mais em conta que essa, 5.400, vai essa aqui Opa, bate o microfone E vai ser esta mesmo Beleza, agora vamos fazer outras coisas Pera aí Vamos colocar a instalação, a gente precisa pôr banheiros Isso é necessidade, isso é necessário Banheiros, precisamos pôr, senão os caras vão onde né Vamos pôr outro banheiro Vamos pôr aqui Aqui tá bom Aê Vamos conectar ele com isto Fechou, agora vamos lá para um negócio importante Porque eu fiquei bravo na última vez O que? Este recinto aqui, o centro de cuidadores A gente veio, contratou funcionários E parece que não funcionou Meu Deus Beleza, valeu, nível 5 Vamos lá Contratar, eu quero níveis altos Você Estação de limpeza Tem isso também Dá para contratar mais funcionários Agora é isso Contratar mais um Beleza Beleza Tá Fechou Mano, eu contratei todos os cuidadores que tinha para contratar Espaço de limpeza Zelador Aleatório Beleza Ai Deus A gente está na instalação Não, meu querido Daí mesmo Só quero personalizar tudo Aleatório Pronto Não Cara, eu aperto o botão errado Meu dedo escorrega, parece Aqui Personaliza Aleatório Beleza Melhorou Tá Fechou Provavelmente a gente vai ter que pegar Leão Que eu estou ligado Instalação Vamos ver aqui Eu preciso de zeladoria Funcionários Não Mais Quero bem Tratar Três zeladores Três zeladores Beleza Vamos em crescimento O que é isso? Anjos Isso daqui Hora dos leões Eu tenho que completar também Os petróleos zoológicos Vão fazer uma visita Faça tudo o que seus animais precisam E deixe eles felizes Do ver tipo Três minutos Quanto tempo demora isso aqui? Vinte e cinco Vinte e cinco E aí eu deixava Eu ficava só com esses Pra completar esse daqui primeiro Entendeu? Os novos Amigos animais Vão ajudar A promover o zoológico Ampli o zoológico Pra chegar no nível Sete de fama Beleza Vem cá Desde o recinto O tratamento dos animais Construir estação Vou colocar esse Todos os animais Vou colocar isso daqui também Beleza O centro de tratamento A gente tem que tratar os animais Aprimoramento Construir Não As são os animais A gente tem que Ums Por conta O que ele me leva Lá O que eu sei isso? É, mano. A gente tá... Seguindo. Eu tenho que cuidar dos animais. Ó, se liga. De novo, mano. Olha isso. Tem cocô aqui, cara. Cadê os cuidadores que eu contratei? Sacanagem isso, mano. Bom, beleza. A gente tem que ver outra coisa agora. Tem que ver publicidade. Aqui. Aqui. Estação de limpeza. Todos os animais. Todos, aprimoramento, não é possível digitar recinto, não há espaço recinto para colocar isso Operação Tem dois já, bom beleza Se a gente fizer outro centro de cuidadores, sabe que é interessante? Exelador e ovo, vou pôr outra Bom, beleza Mano, se dá pra gente cuidar dos bagulhos, pelo menos se o dinheiro for, foi Se a gente conseguir cuidar, sobreviver, eu ainda tenho que fazer o negócio dos leões, que eu tô ligado Tem que atualizar isso daqui Tem que colocar mais lugar como assim, né, a gente tem que fazer eles gastarem dinheiro Que isso Mas isso daqui não dá nada pra gente Concessão, comida e bebida Personalizar Começou a aumentar Tá pouquinho em pouquinho, mas tá aumentando Cara, a gente precisa de outra instalação, mano, tô falando, cara Sempre de cuidadores, a gente precisa de outro Pô, a gente só caiu o dinheiro Vai fazer o quê? A gente precisa cuidar dos animais Algo necessário Funcionários Cara, são muito caros, mano Não 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 tem Tem que ser esse Pronto, já foi Eu gosto de balões Parou Dezesseis mil Dezesseis mil Quatrocentos e noventa e dois Quarenta e noventa e três Quarenta e noventa e três Tá estável Quarenta e noventa e três Tua campanha de publicidade, outra Terminou Cara, a gente vai fazer outra campanha de publicidade A gente tem que ficar fazendo publicidade do lugar Um Ahn... outdoor A gente precisa construir Não, não quero isso Dezinto A gente tem que colocar os leões aqui Faz parte da missão Nível 8 Tá caindo Neftar Mais 5 mil, muito bom Os inspetores e zoológicos ficaram muito Impressionados com o alto nível de cuidado Aí molequinho, isso aí tio Passamos do nível de cuidadora Agora a gente tem que colocar esse negócio dos leões Porque os caras eles vêm ver se os animais estão Sendo bem cuidados e tal Nossa, essa daí que a gente tinha se ferrado no último vídeo Vamos colocar aqui o leão Eu sei que tem uma parte da missão que a gente precisa ter os leões asiáticos Vamos colocar o mais barato que tem, cara A missa e cinco Aí, cenário completo Tio, nossa que foda Nossa senhora, a gente é muito bom Somos demais, cara Completamos o cenário da campanha original Tiozinho Já não entendi por que que saiu Só isso que eu não entendi Saiu do modo campanha e não entendi por que Não é pra gente ir, tipo, continuando e tal Ele vai dando as metas pra gente bater A gente vai fazendo, não é isso? Hum, entendi Visitantes felizes estão expostos a pagar mais caro pelo ingresso Só que eles têm que ter expectativas maiores Contratos felizes pra ajudar a manter o sociológico meio conservado Cara, eu contratei tudo naquele negócio ali Agora a gente tá pegando a manha Vamos ver O que que aconteceu pra gente sair Ah, a gente tá de onde parou, né Eu não tinha entendido A gente saiu do nada Você não tem metas Ou desafios ativos Ah, suave Eu tô de boa Se permanecer assim Eu fico felizão Itens do recinto Vamos, a gente tem que colocar aqui pro leão, né Porque a gente não pode deixar ali assim Vou colocar isso aqui Vamos ver aqui se tem alguma outra coisa pra pôr pra ele A gente tem que pôr estação de limpeza Interessante É É que o lugar é bem pequeno Né, deu pra perceber Interação Não é possível editar O lugar é muito pequeno Bom, beleza É Batindo o microfone de novo Que mania Tá, o que que a gente tem que fazer mais? Tá aumentando A gente precisa fazer com que eles gastem mais dinheiro Vamos ver se a gente pode construir um outro recinto aqui Alpino Ursos Cangurus Ursos Diamas Alpacas Inoceronte Leões Antilopes Girafas Hipopótamos Leões Tigres Chiponzé Urso Hum, só tem isso Tipo Eu queria pôr aqueles animais mais pequenos Mini recinto Isso Ahn Os mini recintos rocha É ideal para animais menores Como lêmures Iguanas Coisas Cutias Corujas Falcões Opa Bombate Goalas Vamos colocar isso daqui Ah, tem que iniciar pesquisa Vamos colocar isso daqui Para a gente ter falcão Top Tá pesquisando Falta 50 minutos São os mini recintos Quanto isso Quanto isso A gente precisa Concessão A gente tem que fazer mais pesquisa Diversão Tem que pesquisar o restante Por enquanto Por enquanto A gente está Está indo Não temos desafios Estamos seguindo Está tudo certo Aqui, olha Dá para ver ali Está vendo a semana grande Olha o nível dos animais Está verde Está de boa Aqui está verde E aqui Aqui não deve estar tanto Aqui com o leão Está de boa também A felicidade dele está de boa Aqui é uma média, né Está tranquilos Vamos ver ali O leão já está acabando Ali Aqui Vamos lá Aê Vamos colocar aqui Nectar Beleza Doutor animal Falcões Iniciar a pesquisa também Vou iniciar 28 segundos A gente aguarda aqui Colocar uns falcões Aqui Já é A gente tem que colocar Um negócio de De Procriação, né Para eles Se reproduzirem Interessante Fechou Pegar dois Vai dinheiro Mas vamos pegar Fechou o recinto Estar citação Ah, não tem Tipo, para pôr itens Conectar só Chegamos Tem dois aqui São os galhos Uh Vamos dar uma olhada aqui Na propaganda Da cidade Nos outdoors Ainda está funcionando Vamos fazer a pesquisa Desse daqui Para a gente colocar também Por este Nosso lucro está aumentando Está de pouquinho Um pouquinho Mas está indo Negrotão Só esses espaços Assim Sem nada Que eu não entendo Esses espaços Aqui O que as pessoas Gastam mais É diversão Tigre Nascote Iniciar pesquisa Às vezes eu até esqueço Do que eu fiz A pesquisa O negócio Quase, né Publicidade Vamos colocar impresso Também Fazer os dois Ah, só pode ser um outro Vamos deixar isso daí Então Vamos conectar Onde é que está Centro de cuidadores Cadê o primeiro Primeiraço Está no nível 2 Melhor, ela tem que estar no nível 10 Pesquisa concluída Vamos colocar aquele centro ali Concessão Diversão Tem gente, muita gente Que gasta muito com isso Diversão Que as pessoas Gastam mais De novo Olha lá Realmente já tinha um desse Eu não lembro Mas vai do mesmo jeito Aumentando Aumentando um pouco mais rápido Na verdade 4 mil Uns 4 mil pessoas no recinto Já tem bastante gente A gente tem que estar aumentando Sempre Só que o dinheiro tem que aumentar Mais rápido também A gente está quase no nível 9 Opa Vamos ver Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Mais Esses animais que a gente tem Cobras Vamos iniciar a pesquisa de tudo Não dá Tem que abrir o recinto primeiro Vamos pegar os mini recintos aqui Vamos ver um recinto interessante Cobras Está aí Tá grande o zoológico A entrada Cara Era bom Acho que a gente pôr mais um banheiro Só tem dois Ali tem um banheiro Vamos pôr uma pra cá Aê Banheiro né Olha lá O mini recinto está quase Aê molequinho Vamos editar aqui Colocar os animais Quero cobras Cobra Vixe aí Está iniciando a pesquisa Quero saber o que eu posso fazer com esse negócio aqui Rocha Melhor deixar? Deixa vai Que ocupa espaço Tipo isso daqui Propical médio Decoração Decoração Bom Fica aí 120 28 27 Vou pegar essa aqui Vou pegar essa aqui logo Cara a gente precisa dar uma cota 7 mil só Cadê as cobras? Eu quero ver as cobras Cadê? Ali ó Ali ó Ali em cima Animais Vira animais Está aqui ó É a outra Está escondidinha aqui Precisamos ver o recinto de Né De Reprodução Inicia a pesquisa Precisamos ver isso daqui também ó Já está aqui por enquanto Deixa aí Para fazer de internet Que é interessante Só que é nível 10 só Está bem grande hein Espaço que a gente tem para construir parque Se liga Deu para Deu para ter um punk Olha isso daqui Olha o espaço que tem para fazer Mano Quero muito completar isso aqui com vocês Quero muito Vocês não tem noção Muito 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 Cara Eu vou completar essas bagaças com vocês Fica muito foda Vou chegar a uns 10 mil ali Já pensou 10 mil pessoas Caraca mano Vai ser da hora 5.714 Aumentando ali o dinheirinho Centro de reprodução Que a gente precisa fazer Porque é bom Porque A gente não tem que gastar dinheiro Com alguns animais Entendeu A gente tem que pensar sempre assim Que é interessante até né Mas Vai bastante Dinheiro com alguns Girafa por exemplo É 10 mil 1 Para a gente colocar Então é Bem difícil O que eu tinha feito Eu já até esqueci A gente vai colocando A gente vai encaixando Assim Porque eu acho que não tem Muita diferença A gente colocar Tipo Deixar em alguns lugares Assim Não tem muita diferença Funcionários Contratar Agora você contratou Alguns especialistas Em reprodução Seus esforços De conversão Cara agora a gente tem que Dar uma cota Olha o dinheiro Leão asiático Em savana Quer Companhia Agora lascou É um bagulho Que lascou Agora foi esse Leão Ele quer companhia Como eu vou dar companhia Para ele Eu até pensei Em dar companhia Para ele Mas ele estava Tão de boas A campanha de publicidade Intensa Muito alta Impresso Terminou Animais doados Não tem nenhum Não doei nenhum Adotar animal Precisaria de um outro Leão Parabéns Rolandes Elefante Mede já um animal Aduto Eles crescem Aqueles dois Bebezinhos Que tinha lá Leões Leão asiático 1600 Só se a gente pegar um de 1600 Só que falta bastante ali Para atingir 1600 Não há dinheiro suficiente Vamos ver se a gente consegue interagir com ele Dá para interagir? Não Deixa eu ver os animais Os animais É necessidade social Ele precisa de alguém Junto com ele Ô cara Mouse aí mano Eu preciso de dinheiro Não tenho dinheiro Tá vendo como eu tinha falado antes? Ó Dinheiro cara É o que a gente necessita É um orgulho muito difícil Até de conseguir vender Quanto? 60 conto Não adianta a gente pegar e vender Alguma coisa aqui Porque a gente só vai mexer no recinto Não dá dinheiro Não dá quase nada Não vale a pena Cara Sacanagem Essa rocha aqui do caramba 60 conto Não dá A gente pegar e vender uma coisa Tipo assim Zeladoria Cara Vai dar merda Vai dar merda 250 conto Nem isso também dá Não adianta Se a gente aumentar o preço do ingresso Cara Eu estou com medo de aumentar E me dá mal Vamos tentar aumentar? Aumentou Olha o dinheiro Está aumentando mais rápido Naquelas O número de pessoas se estabilizou Não está nem aumentando mais Estava aumentando 4.600 pessoas só Mas cara A gente precisa de dinheiro Vocês estão ligados por quê Depois a gente coloca normal de novo Eu só preciso de dinheiro Para O tiozão aqui Antes de finalizar o vídeo Vamos tentar pegar esse tiozão Para ele aqui Tem que ficar de olho ali No número de pessoas Não pode diminuir 4.600 Está mantendo estável Pelo menos Está aumentando o grano ali Que a gente precisa Ó Ó Pessoas aqui não estão muito felizes naquelas, né? Visão geral do zoológico Já estamos nos mils Ele aumenta mais rápido, é lógico, não é uma agulha mais cara Dá pra gente aumentar o valor de tudo no parque Dá pra fazer isso também Tipo aqui, ó Preço dos ingressos, cadê? Tem um lugar aí que a gente aumenta, não, a gente tem que ir em cada um A gente tem que ir em cada um Só que não vale a pena, creio eu Se a gente fizer isso, é perigoso Perigoso, a gente tem que manter o controle aqui Vamos lá, 1600 eu preciso 1600, queridinho Aqui, ó Caraca, eu tinha visto Não, eu tinha visto certo Ela tava 1600 Oxi, aqui, a 1600 Ah, mano, é uma mesma espécie Mas eu acho melhor com pegada a mesma espécie Ao invés de deixar ele sozinho Vamos lá, falta pouquinho Vamos, queridinho Mais um pouco Vamos lá Eu quero pegar o Gerald Ferrugem? Nossa, o nome Pepe Deu dois Esses daqui eles não trazem tanto Esses daqui trazem muito A nossa, 295 Savana ele não curte muito Mas cara, você é preciso, cara Vamos ver O nível social tá aumentando Ótimo O que é? O especialista em reprodução nessa instalação de centro Em reprodução não se encarregou de nenhum recinto Em um caso como esse Você deve atribuir ou despedir a pessoa Mano, eu vou te despedir, cara Cara Ótimo Ótimo Atribuir eles aos recintos Bom, é isso aí, galera Depois a gente continuou no próximo episódio Ótimo A gente já deu uma bela evolução aqui no nosso recinto Né? Tá super top Aqui a gente contratou bastante gente O dinheiro tá aumentando Porque o valor, como eu te falei, tá alto, né? O ingresso aqui a gente colocou no alto Porque a gente precisa de dinheiro Se a gente colocar no grátis, cara Isso daqui vai lotar Aí é interessante a gente colocar grátis E aumentar o valor das coisas aqui dentro Aí é interessante Entendeu? Tem que fazer uma estratégia de marketing aqui Beleza? E é isso aí, galera A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou, tchau